Vamos orar? Deus, nós te somos gratos mais uma vez porque o Senhor, na sua infinita bondade, misericórdia, nos permite, nesta noite, chegar à tua casa. Te agradecemos porque o Senhor nos permitiu ter essa caminhada dos 40 dias de amor e podermos perceber, de fato, quão carentes somos de vivermos relacionamentos semelhantes àqueles que Jesus ensinou na sua palavra. Somos gratos porque o Senhor nos despertou. Somos gratos porque o Senhor nos mostrou a necessidade de ultrapassarmos esses limites que muitas vezes temos posto em nós mesmos para não viver semelhantemente a Jesus. Que agradecemos pela vida das nossas crianças, por essas demonstrações tão belas de dedicação, Senhor, de fé, de confiança em ti. Que pedimos que o Senhor continue a agir na vida delas, que o Senhor continue a usar dos seus pais, Senhor, dos responsáveis, para investir, Senhor, na formação, naquilo que é a construção do caráter de Jesus na vida delas. Que elas sejam, de fato, meninas, mulheres, Senhor, moças, jovens, homens, segundo o coração de Deus. Que eles possam viver, de fato, apaixonados por Jesus a cada dia. E que eles deem testemunho vivo e verdadeiro. De que o que importa é estar com o Senhor. Que nesta hora, que eles terão mais um tempo de aprendizado da Tua Palavra. Que o Senhor use poderosamente aqueles que o Senhor escolheu para ministrar, Senhor, esta Palavra, que é a verdade. Que ela traga, Senhor, vida. E que possa haver salvação e transformação de vidas. Que não seja apenas um encontro ou um momento onde será ensinado, tratado as crianças de acordo com aquilo que é a sua linguagem. Mas que o Teu Espírito fale poderosamente ao coração delas. Deus, e aqui, mais uma vez, ministro do Senhor, que o Teu Espírito, com toda liberdade, fale ao nosso coração. Que nesta noite, mais uma vez, o Senhor ensina-nos a dizer-nos, a vivermos da maneira que o Senhor assim deseja. Para a glória do Teu nome, no nome de Jesus, Pai, é que oramos. Amém. Queridos, eu quero convidá-los a meditarmos na Palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios, um texto que já lemos hoje. Capítulo 13, versos de 1 a 13. E eu quero convidar você, mais uma vez, a acompanhar a leitura que farei desse texto. Fala-nos, então, a Palavra de Deus. Ainda que eu fale as línguas dos homens e até dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um tambor que faz barulho. Ainda que eu tenha um dom de profetizar e conheça todas as coisas secretas de Deus e tenha todo o conhecimento, ainda que eu tenha uma fé tão grande que possa deslocar montanhas, se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê todos os meus bens para alimentar os pobres e ainda que eu ofereça o meu próprio corpo para ser queimado em sacrifício, se eu não tiver amor, nada disso terá significado. O amor é paciente e amável. O amor não é ciumento, não exalta a si mesmo, não é orgulhoso. O amor não é mal criado, não procura seus interesses, não se irrita facilmente, não guarda mágoas. O amor não se alegra com o mal, mas alegra-se com a verdade. O amor aceita todas as coisas com paciência, tem sempre confiança e esperança e se mantém sempre firme. O amor jamais acaba. Há dons de profetizar, mas eles desaparecerão. Há dons de falar em várias línguas, mas eles cessarão. Há o conhecimento, mas ele desaparecerá. Estas coisas acabarão, porque tanto o conhecimento que agora temos, como o que recebemos por meio da profecia, ainda não estão completos. Porém, quando vier a perfeição, aquilo que não está completo acabará. Quando eu era criança, falava como uma criança, pensava como uma criança, raciocinava como uma criança. Quando eu cheguei a ser homem, deixei de lado as coisas de criança. Agora nós vemos como se estivéssemos olhando para um espelho escuro. Mas quando vier a perfeição, então veremos claramente. Agora meu conhecimento é incompleto, mas quando aquele tempo vier, conhecerei completamente, assim como sou conhecido por Deus. Agora, pois, permanecem essas três coisas, a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Que o Senhor nos dê a capacidade de compreender e, acima de tudo, praticar a sua palavra lida nesse instante. Amém. Eu gostaria de convidá-los a pensar nesse texto a partir daquilo que divide ele. Ele tem dois momentos em que você vai ver aquilo que não é amor e aquilo que é amor. Aquilo que existe em quem vive o amor e aquilo que existe em quem não vive o amor. Esse texto, ele faz essa definição de forma muito clara. E eu quero deixar pra você o seguinte, todas as vezes que você define uma coisa, você nega outras. Quando eu digo que este púlpito, ele é de acrílico, eu estou negando que ele é de platina, de ferro, de madeira. Todas as vezes que eu faço uma definição, eu estou negando outras coisas. Em relação ao amor, acontece a mesma coisa. Todas as vezes que você tem uma definição sobre amor, você está dizendo que alguma coisa é amor e que determinadas coisas não são amor. Você está dizendo que algo é amor e que outros, algo, não são amor. Que pessoas amam porque estas características e marcas são encontradas e que pessoas não amam porque estas outras marcas e características não são encontradas ou são encontradas nelas. Por isso é importante a gente saber que se vamos viver essa experiência de amar, nós vamos lidar com essas duas realidades. Sabermos aquilo que é o amor e sabemos aquilo que não é o amor. Vivemos a experiência de amar ou como escolha, como opção, como a definição de vida ou fazer a escolha de não fazer isso. De não viver isso. E eu quero dizer para você que apesar da necessidade que todos nós temos de amor, nem todas as pessoas vão viver amando. Apesar de todos nós necessitarmos amar e ser amados, nem sempre vamos amar e nem sempre vamos saber viver ou ser alvo do amor de alguém. Esse texto, ele mostra isso claramente que muitas pessoas vão tentar e vão fazer coisas para demonstrar isso e não vão conseguir. E eu queria destacar essas características do não amor e da atitude do amor. Daqueles que mesmo querendo não vivem o amor ou aqueles que querem não viver o amor quais as características que marcam isso e as características daqueles que decidem viver o amor e que estão vivendo essa realidade. E aí eu quero deixar para você algumas coisas. Uma delas é que não existe quando a gente decide viver ou quando não conseguimos viver o amor melhor é porque nós não conseguimos dar aquilo que é o amor conformidade. A gente não consegue fazer com que o amor entre numa caixinha. Numa caixa que possa conter todas as coisas que nós entendemos como amor. O amor, ele não consegue ser limitado pelas nossas previsões. Não há como você dizer olha, eu vou amar porque vai acontecer isso, isso e isso. Se você quer uma ideia de amor conforme a sua ideia você não quer amar. Porque o amor, ele não vai entrar na caixinha que você preparou para ele. Ele não vai ser contido pelas suas expectativas pressupostos e esperanças. Ele não se submete a isso. Esses dias eu ouvi alguém falar que eu estava com 34 anos de casado, a senhora falando e ela dizendo para mim assim e eu ainda olho para ele e de vez em quando eu digo eu não sei quem ele é. E é interessante isso porque na hora que ela falou meu pensamento foi 34 anos não descobriu não descobri mais. Mas a verdade é a seguinte nós não temos como prever como serão as consequências daquilo ou como serão as ações daquilo que é o amor. Nós não temos como prever isso. Se você vai amar achando que as pessoas vão ser aquilo que você espera que elas sejam você vai estar completamente perdido porque o amor ele não permite isso e os relacionamentos não cabem dentro das caixinhas da conformidade. Uma segunda coisa que vai acontecer se você quer viver o amor mas não consegue entender que é preciso aprender continuamente você não quer amar. Quem quer amar entende que precisa aprender a cada dia. O texto que nós lemos diz que a ciência passa a ciência vai passar ela vai deixar de existir o amor vai continuar mas é preciso que a gente aprenda a amar. A Bíblia diz que o conhecimento produz orgulho mas onde existe humildade ali vai haver aprendizado. aquele que diz ter conhecimento é orgulhoso mas aquele que reconhece a sua incapacidade continuará cada dia a amar mais. E essa é a ideia daquilo que traz o amor a gente não consegue aprender tudo e vamos continuar aprendendo a vida toda. Os relacionamentos eles precisam ter essa característica de que ainda falta alguma coisa eu aprender com a pessoa com quem eu convivo. se eu quero amar e viver o relacionamento de amor eu preciso entender olha alguma coisa eu vou aprender hoje tem coisas que vieram até aqui mas muitas outras coisas eu ainda vou ter que aprender. Eu costumo usar isso muitas vezes até em casamento eu falo sobre essa questão da mudança e essa aqui é a minha quarta aliança essa é a minha quarta aliança eu sou um perito em perder alianças os irmãos não me entendam mal não pense em nada errado do pastor por favor me dê pelo menos o direito à dúvida eu vou explicar o que acontece eu casei e a minha esposa quando olhou pra mim deve ter visto aquele rapaz musculoso forte 22 anos de idade tal alguns anos depois não sei porque os músculos começaram a desaparecer algumas coisas outras foram surgindo músculo em outros lugares que não tinham por exemplo aqui nessa região surgiu um outro músculo começou a ser volumário e tal e interessante é que meus dedos eles engordam eu começo engordando pelas pontas pelas extremidades então meu dedo começou a engordar e aí não cabia mais aliança no dedo aí eu tirei a aliança deste dedo e coloquei neste aqui e aí um belo dia eu com sono deu vontade de ir ao banheiro muito sono eu fui e quando cheguei lá não sei como a aliança caiu do dedo dentro do vaso e na hora que eu estava dando descarga olha meu desejo foi salvar a aliança mas não tinha como porque ela já tinha descido descarga abaixo óbvio a minha vó sogra disse não sem aliança não pode ficar vou comprar uma outra para vocês aí eu compro outra eu continuei engordando e aí fui engordando mais ainda e aí não cabia mais no dedo eu tive que voltar para o outro dedo vou eu para uma congregação da igreja pregar quando fui pegar no ônibus para subir e aí a minha mão escorregou e a aliança caiu no chão eu entrei a porta fechou o ônibus saiu a aliança do lado de fora eu disse meu Deus e agora fui pregar o evangelho chego em casa sem aliança o risco eu estou correndo e aí cheguei em casa sem aliança de novo e aí a esposa disse agora quem não usa aliança mais sou eu até você aprender a guardar a sua aliança cuidar da sua aliança e passamos alguns anos sem aliança e comprei uma outra aliança me deram nem lembro mais e aí mais uma vez houve um problema porque eu emagreci rapidamente e aí não tinha outro dedo para colocar a aliança e eu resolvi tirar a aliança para não perder guardei tão bem tão bem tão bem que perdi sumiu dentro de casa até hoje essa aliança não foi achada então eu guardei muito bem ela sumiu não tinha como e aí agora 25 anos de casada resolvi comprar logo duas alianças essa aqui é a outra que vai chegar depois então a outra de prata que vai entrar aqui de ouro branco melhor vai entrar aqui para dizer que eu tenho 25 anos de casada e que eu gosto muito de alianças mas isso demonstra claramente que a gente muda nós vamos mudando não adianta olha se você olhar para uma pessoa achar que vai viver com ela porque ela é assim eu quero dizer para você que amanhã ela não será mais assim daqui a cinco anos ela não é nada daquilo que você imaginava que ela fosse e a vida vai continuar trazendo transformações e mudanças então nos resta dizer o seguinte se você deseja viver um relacionamento amoroso um relacionamento que seja de fato satisfatório que seja sadio é fundamental que você entenda que é necessário viver aprendendo que não há como você deixar de aprender porque essa necessidade de conhecimento mútuo continuará por toda a vida independente do tempo que você tenha de convivência com alguém sempre haverá algo novo a conhecer acerca daquela pessoa com quem você convive independente de ser isso casamento ou não relacionamento com filhos relacionamento com pessoas sempre haverá coisas novas a aprender esses dias eu dizia para minha esposa sobre o meu filho eu estou descobrindo coisas depois de 22 anos que eu não sabia que ele tinha e olha que algumas surpresas são terríveis mas eu estou descobrindo porque a vida ela nunca vai dar a você a ideia de que você sabe tudo quanto precisa saber acerca de relacionar-se com os outros uma terceira coisa que eu gostaria de colocar é que quem ama se você entende isso nunca se dá por satisfeito a gente quer amar mais se existe uma coisa que traz insatisfação ao coração é o desejo de amar aqueles que nós amamos nós queremos amar mais e muitas vezes nós limitamos isso se você coloca limites em amar é porque você não quer viver o amor ou você não quer viver relacionamentos baseados no amor não faz muito tempo acho que essa semana eu conversava com a senhora falando acerca dos seus pais eles mais de 50 anos de casado o pai morreu logo depois seis meses sete meses depois de tanta tristeza a mãe veio morrer ela não ela não concebia a ideia de não conviver com ele porque o amor sempre quer mais a gente nunca cansa daqueles que nós amamos se alguém é pesado a você se você está insatisfeito em conviver com alguém existe uma coisa que está faltando aí chamada amor porque quando nós amamos nós queremos estar juntos nós queremos estar perto nós queremos estar ao lado nós queremos convivência então se você tem dificuldade e acha que deve pôr limites é porque você não decidiu ainda viver plenamente o amor existe uma outra coisa que é fundamental nisso é que quem decide amar tem que saber que não há garantias de sucesso olha não existe isso de que você vai amar e tudo quanto você fizer será bem sucedido ou haverá de ter resultado positivo esqueça essa ideia é por isso que o texto diz olha o amor tudo espera não só espera coisas boas não o amor tudo espera não só espera coisas que sejam agradáveis não o amor tem que esperar e tem que ter ciência de quando você ama haverão decepções frustrações fracassos isso faz parte daqueles que decidem amar se você não entende que não há garantia de sucesso eu quero dizer para você que você pode amar um filho educá-lo com todo carinho com toda dedicação com todo afeto fazer o melhor para ele e ele não se tornar um bom filho para você existe a possibilidade disso acontecer é possível que você invista num casamento toda a sua dedicação todo o seu conhecimento todo o seu esforço todo o seu amor paixão intimidade e mesmo assim você não ser correspondido é possível isso acontecer o amor não tem garantias de sucesso não existe essa ideia de que você vai conseguir sempre e uma outra coisa não tem garantia de sucesso não apenas no sentido de você receber amor quanto no sentido de dar amor quantas vezes nós não estamos bem e não conseguimos reagir bem para amar aqueles que precisam de amor quantas vezes eu me vi limitado pela minha ansiedade pelas minhas raivas pelas minhas decepções e não conseguindo amar eu queria amar mas eu não obtia sucesso em fazer isso eu queria fazer mas nem sempre há a possibilidade de fazer a vida não é como eu chamo de pessoas que retornam de acampamento eu costumo lembrar daqueles que vão para acampamento não sou contra acampamento por favor não entendam mal eu acho que tantos quantos tiveram melhor mas existe uma coisa as características daqueles que vão para acampamento são muito interessantes que a pessoa chega ela chega toda espiritual ela não espirra ela diz Jesus entendeu ela você já faz aleluia entendeu não não ela simplesmente tudo espiritual se alguém falou que tropeçou ele vai orar eu tropecei não isso é coisa do inimigo uma pedra não foi o satanás que botou ela na frente vamos orar para tirar isso da frente limpar os caminhos o cara se acha todo espiritual de vez em quando você lida com essas pessoas mas a vida não é assim infelizmente a vida não é assim eu vou a congresso de vez em quando você encontra e normalmente no congresso Deus tem me dado a oportunidade de ver gente de Deus pregando e a gente sai de lá quebrantado sabe a vida assim transbordando do espírito e você encontra pessoas que chegam perto de você você vê que ela está emulsão um negócio assim que vai explodir o espírito santo pela cabeça e a pessoa vem cheia e chega um dia essas duas semanas eu estive em São Paulo no congresso da CEPAL e eu lembro que encontrei um pastor aqui do Rio e quando ele me viu eu vinha chegando quando ele me viu ele olhou para mim assim deu um sorriso ô glória mas eu não estava muito bem eu não estava muito bem não sei situações outras eu já não sou muito de esboçar as coisas assim e aí só vitória de glória em glória só alegria eu disse senhor acabei de sair do culto eu acho que eu vou mentir porque eu não tinha alegria nenhuma naquele momento eu estava passando por uma situação e aquilo estava me incomodando eu ia a Patrícia num momento de muita guerra de batalha de oração e a gente incomodado com tudo aquilo e o cara disse só alegria mas não estava nem um pouquinho alegre e algumas vezes nós lidamos com a ideia de que queremos amar mas não estamos bem haverá situações que você até quer viver esse relacionamento expressar isso mas você não está bem então não há garantias de sucesso quando se decide amar por fim eu quero dizer pra você quem quer amar precisa fazer algumas coisas que são fundamentais precisa ter o compromisso de insistir mesmo quando todos desistem é preciso ter o compromisso de insistir mesmo quando todos desistem é aquela expressão do tudo crer é a expressão de acreditar que é possível apesar do que está acontecendo as pessoas estão desistindo elas não querem mais saber mas você diz o amor tudo crer esse amor que Deus coloca em nós não tem a ver com a nossa capacidade com a nossa vontade com os nossos anseios não o amor de Deus que tudo crer este amor ele nos capacita a olharmos para as situações por piores que elas sejam e continuar investindo em amar essa pessoa eu quero colocar pra você duas coisas que lidei com isso nos últimos tempos uma quando começamos um trabalho que temos aqui de almoço coletivo chamamos de almoço comunitário às terças-feiras no ano de 2007 2006 2007 não lembro bem em torno de 10 anos isso e eu estava muito feliz nós estávamos começando o trabalho aqui e vinha muita gente nós fazíamos almoço doávamos roupa como fazemos até hoje demos a oportunidade para as pessoas tomarem banho e eu estava ajudando ali e no dia que eu cheguei ali eu tinha chegado de viagem eu tinha feito uma compra que eu ansiava durante muito tempo em comprar que era um laptop eu tinha comprado o meu primeiro laptop e aí eu estava dentro da minha mochila e eu vim com ele pra cá e aí tinha todo o material que eu tinha acabado de chegar do mestrado material de um monte de coisas CDs o pendrive livros tudo na minha mochila e eu fui direto lá pra trás pra pregar pra eles aí preguei e eu não sei por que cargas d'água eu esqueci a mochila lá atrás eu não sei se eu esqueci se eu deixei do lado eu sei que sumiu eu ainda tinha nove parcelas desse laptop pra pagar só tinha pago a primeira faltavam nove era um sonho de muito tempo e eu comprei porque eu estava fazendo mestrado eu precisava ter ele perto de mim pra trabalhar e fazer os trabalhos e digitar as coisas que eu tinha necessidade roubaram eu fiquei muito irritado com aquilo eu ajudando as pessoas o cara me rouba desgraçado eu saí correndo pra pregar pra esses miseráveis eles ainda levam o meu pra piorar eles fizeram o seguinte eles pegaram tudo que tinha dentro da mochila os livros o CD o pendrive as canetinhas e levaram na porta da minha casa no meu apartamento onde eu moro o apartamento onde eu moro lá que não é meu da igreja como se dissesse olha não faz muito larga não porque a gente sabe onde você mora e aí vem aquele desejo incontrolável dizer vamos parar com isso que negócio de ficar fazendo bem pros outros o que os caras fazem com a gente a gente querendo ajudar olha o que esses miseráveis estão fazendo e aquilo começou a machucar dentro de mim porque estava sendo ameaçada a minha família eu tinha um filho de dois anos outro de doze eles sabiam onde eu morava eles viram o que aconteceu eles sabiam o que estava acontecendo e aquilo me machucou profundamente e a ideia era vamos parar porque aí eu não tenho com o que me preocupar mais essa era a ideia que pairava na minha cabeça não se passou dois dias eles arrombaram o portão lá de trás entraram levar um gerador que nós tínhamos aqui na igreja e roubaram levar o gerador aí eu dizia pra mim mesmo é confirmação do espírito tem que acabar com esse troço mas a bem da verdade o que estava acontecendo era o meu desejo de vingança de dar um troco por aquilo que fizeram comigo o que estava ocorrendo ali de forma muito clara era a vontade que havia no meu coração de dizer a eles olha vocês me fizeram mal mas eu vou machucar vocês agora eu vou punir vocês por isso mas o amor de Deus nos ensina que nós devemos insistir mesmo quando temos todos os motivos de desistir nós devemos insistir com aqueles que nos prejudicam com aqueles que nos fazem mal a bíblia diz que nós devemos insistir em amar até os nossos inimigos o amor que Deus espera de nós não é um amor que se rende que se deixa dominar pela ideia de que você só vai fazer isso quando lhe é favorável ou quando isso lhe traz algum proveito o amor é a capacidade de se dar e dar de si mesmo quando nada você vai ter em troca você deve convidar pra sua casa de Jesus de dar banquetes pra aqueles que não podem lhe convidar você deve presentear aqueles que não podem retribuir o presente o amor com aqueles que insistem mesmo quando todos existem é exatamente esse era bom que nós tivéssemos essa mesma experiência pra esse tempo que nós vivemos como sociedade como país de nós deixarmos de lado a ideia da vingança a ideia de queremos uma justiça que não é justiça mas retribuição não está na ideia de dar aquilo que é o direito ou que deve ser a responsabilização do outro mas a destruição do outro vamos acabar com o outro nós precisamos entender que a grande necessidade desse tempo é de amor é amor ao ponto de não destruir até aqueles que merecem muitas vezes receber isso esses dias lendo um livro de um pastor que é erradicado dos Estados Unidos mas de origem oriental chamado Francis Chan ele conta a história num dos seus livros acerca de uma invasão de um grupo que na Inglaterra que invadiu um acampamento ou uma colônia de Amish e esses Amish foram invadidos por esse grupo era um grupo desses tidos como fascistas eles entraram lá que defende o nazismo neonazistas melhor e eles foram lá e machucaram e feriram e estupraram um grupo de moças dessa comunidade e aí a polícia descobriu conseguiram definir quem foi depois da definição da polícia daquilo que foi investigação que definiu quem tinha realizado aquilo o conselho de líderes daquela colônia Amish foi até a casa de cada um daqueles agressores estupradores para declarar a ele perdão a cada uma das famílias declarar perdão os jornais do dia seguinte disseram que aqueles homens não amavam suas filhas como como pode alguém dar perdão a quem faz mal a filha a quem violenta a quem machuca um filho dá perdão o amor é a capacidade de insistir mesmo quando todos desistem quem ama insiste com aqueles que mesmo não merecendo necessitam receber do amor de Deus segunda coisa tem um compromisso com as ações extraordinárias quem ama vai além não faz o normal quem ama com o amor de Deus tudo crê tudo espera tudo suporta não se contenta com o comum ele vê e vive o extraordinário ele quer fazer aquilo que está além da possibilidade daquilo que é o normal e o natural olha só existe um irmão chamado irmão e um esse jovem encontrou-se com Jesus através de uma missão no interior da China no ano de 58 do século passado e esse jovem foi tão impactado pelo evangelho que decidiu pregar o evangelho por todos os lugares e como era proibido ele foi preso quatro vezes na última vez que ele foi preso ele ficou mais de quatro anos detido por pregar o evangelho e nesse período que ele estava detido ele fez um período de jejum setenta e oito dias sem água e sem pão que se considera um milagre porque nenhum organismo humano consegue passar tanto tempo sem água nenhum ser humano até hoje conseguiu passar tanto tempo esse homem passou setenta e oito dias em jejum e oração pela salvação do povo chinês não era pela sua libertação e aí acontece o seguinte um belo dia ele percebe que as portas da prisão onde ele estava se abrem antes disso como ele era um pregador itinerante os guardas dessa prisão onde ele estava quebraram as suas duas pernas para que ele não saísse mais pregando por aí não viajasse mais não se colocou a mover-se mais para pregar o evangelho e aí eles quebraram as duas pernas do irmão Jung e aí um belo dia à noite ele chega próximo da grade da sua cela a grade se abre ele começa a sair da grade sai do pavilhão e continua andando as grades vão se abrindo de forma miraculosa a portão principal daquela cadeia se abriu aquele homem saiu da prisão e aí ele descobriu o seguinte que ele não só saiu da prisão mas ele saiu andando aquele que tinha as pernas quebradas ele saiu andando porque ele não tinha se apercebido ainda porque ele achava que tudo aquilo era um sonho ele conseguiu fugir e chegou à Alemanha no ano de 2001 e aí ele criou um movimento chamado Back to Jerusalem ou seja a volta a Jerusalém é um movimento missionário que busca salvar essas regiões onde existe a maior incidência de pessoas não cristãs e esse homem começou um movimento de despertar de levantar missionários pastores pregadores pessoas para voltar à China para ali pregar o Evangelho olha aquele homem que foi maltratado torturado preso foi escorraçado daquele país o desejo daquele homem é que pessoas voltem à China e ali preguem o Evangelho e salvem pessoas e elas encontrem a Jesus ele tem todo o direito de ter toda a mágoa toda a revolta toda a dor contra aquele país mas existe uma coisa com o amor de Deus ele é extraordinário ele vai além ele não se contenta em fazer o normal ele não se contenta em amar os filhos as esposas os amigos aqueles que estão à minha volta os irmãos que estão comigo no banco o amor de Deus esse amor sobrenatural ele é extraordinário porque ele ama aqueles que não merecem ser amados e esse amor continua porque ele é o amor que Deus tem derramado o nosso coração é por isso que nós não podemos parar na ideia de que nós estamos satisfeitos porque fizemos a campanha e estudamos e pensamos sobre amor nós precisamos viver esse amor esse mundo carece desse amor as pessoas que aí estão elas precisam do amor de Deus que salva que transforma que liberta que redime que restaura lares e famílias é esse o amor que precisa ser dado mas muitas vezes nós estamos negando isso dentro dos nossos lares nós deixamos de amar os nossos filhos pelas escolhas que eles fazem porque eles decidiram ser drogados ou porque eles viraram homossexuais ou porque eles engravidaram eles engravidaram ou porque fizeram alguma outra coisa qualquer nós negamos o amor ou porque eles estão afastados ou porque eles estão fazendo isso o que nós precisamos entender é que eles mais do que nunca precisam ainda mais do amor que Deus ter derramado no nosso coração nós não podemos deixar de amar esse amor que é tão extraordinário sobrenatural foi derramado em nós e ele precisa alcançar aqueles que Deus nos dá oportunidade de fazer é por isso que quando nós estávamos no pequeno grupo a gente falava como o Delman e a Cristina estavam falando aqui nós dizíamos quando você vê uma pessoa difícil complicada ruim se Deus lhe colocou naquele prédio é porque ele quer que você mostre o amor de Deus por ele não ore para que ela se escafeda vá parar no quinto dos infernos que ela morra de um piripaque não ore para que o amor de Deus alcance e transforme a sua vida você foi posto ali para amar você é um referencial de Deus do amor de Deus naquele lugar é para isso que você está ali para fazer o sobrenatural de Deus alcançar aquelas pessoas além do mais aqueles que decidem amar eles tem compromisso com a ação de Deus eles entendem que o amor que Deus tem por nós é um amor alicerçado na fé é um amor que vai além daquilo que é a nossa possibilidade de amar ele vai nos dar a capacidade de amar de forma sobrenatural indo além eu tenho a grata satisfação de ser filho de pastor eu agradeço muito a Deus por isso tem gente que acha que isso é problema para mim nunca foi graças a Deus eu não tenho esse problema eu sou grato a Deus pela vida do meu pai eu lembro que certa feita nós estávamos ainda no Recife e meu pai ele foi pastor de uma igreja muito pequena num bairro daquela cidade chamado bairro de Torrões foi a primeira o primeiro ministério dele agora ele está fazendo 48 anos de ministério essa semana e a gente falando sobre isso foi o primeiro ministério dele foi nessa igreja igreja Batista dos Torrões é um bairro operário de Recife e ali ele encontrou um irmão que era tido como dono de igreja e era uma pessoa dificílima ele era terrível e ele tinha como prazer maior da sua vida perseguir pastor mas ele perseguia de forma assim extremamente agressiva eu lembro que meu pai foi pregar certa feita e eu pequenininho ainda novo mas eu lembro que ele ficou de pé na hora da mensagem pastor eu não concordo com o que você está falando não e aquele burburinho na igreja aquele mal estar e tal e aí papai tentou contornar a situação ele sentou e continuou a mensagem outro dia do mesmo modo levantou fazia confusão todas as assembleias da igreja e eu lembro que nós ainda muito pequenos eu e meu irmão mamãe muito doente meu pai disse a gente vai fazer uma um tempo um clamor a Deus pela vida daquele irmão e a gente se reunia todas as refeições em casa sempre lemos a bíblia em casa e orávamos todas as vezes que iríamos tomar a refeição e a oração que meu pai fazia é senhor me dar a oportunidade de mostrar ao irmão dizia o nome dele que eu o amo me dar a oportunidade de mostrar a esse irmão que eu o amo e isso foi uma oração por muito tempo um belo dia a gente chega da igreja minha mãe nesse período não estava enferma estava indo aos cultos e ela disse para o meu pai o irmão fulano de tal não foi à igreja nem de manhã nem à noite aí disse é estranho mesmo ele não falta culto mas ele não foi o que será que aconteceu? chegou a quarta-feira ele também não foi chegou no outro domingo ele não foi aí meu pai disse meu Deus aconteceu alguma coisa com ele porque ele não ia deixar de ir à igreja e aí meu pai resolveu ir até lá quando chegou à casa dele havia um mau cheiro uma catinga terrível e aí ele se entendeu muito bem bateu a porta ele e o irmão gritou lá de dentro perguntando quem era o pai disse que era o pastor aí pode entrar aí entrou quando chegou lá dentro ele estava com uma ferida enorme aberta na perna os filhos tinham todos o ódio mortal desse homem a mulher apenas suportava porque o tempo já havia passado e continuava lá na mesma casa ninguém tocava na ferida da perna e ele não podia alcançar porque ele era muito gordo não tinha como alcançar lá para fazer o tratamento ele não tinha como pedir alguém para fazer e aí começou a saga do meu pai todos os dias indo à casa daquele irmão para colocar remédio tomada e fazer o curativo todo dia meu pai ia lá e algumas vezes eu acho que ele já na imaginação de que um dia eu seria pastor ele me levava junto para sentir aquela catinga toda no ar e o engraçado é que você pode dizer engraçado é que quando a gente chegava lá aquele irmão chorava olhava para o meu pai e dizia pastor o senhor não pode estar fazendo isso comigo o senhor não imagina quanto isso me dói algum tempo depois meu pai saiu daquela igreja foi morar numa outra cidade chamada Palmeira dos Índios onde pastorou por quase 10 anos e aquele irmão mudou de cidade para Palmeira dos Índios porque ele dizia que não conseguia viver longe do meu pai eu não consigo viver longe do senhor pastor os filhos já estão criados a mulher não importa para onde eu vá ela vai mesmo então eu vou lá para Palmeira dos Índios vou ajudar o irmão lá no ministério quem tem compromisso com o amor tem compromisso com a ação do poder de Deus você tem dificuldades relacionais ore e peça a Deus para interferir você tem dificuldades familiares existe ali desarmonia falta de amor de respeito de consideração eu quero desafiar você a clamar a Deus para que ele venha interferir peça a Deus com amor para que o poder dele a ação de graça e misericórdia dele alcance esse relacionamento se você tem tido dificuldades de convivência a única forma que pode mexer com tudo isso chama-se oração em amor ame estas pessoas e peça a Deus para mostrar este amor por elas peça a Deus para interferir ao ponto de que essas coisas todas sejam mudadas que elas sejam todas vencidas destruídas para que o amor de Deus invada esse lugar peça a Deus para que estas coisas que parecem tão intransponíveis relacionamentos que foram tão desgastados casamentos tão sofridos relacionamentos de pais e filhos que estão vivendo tanta dor e tanto sofrimento tanta dificuldade eu quero dizer para você que só existe uma forma de vencer isso é você amando e orando e clamando para que a ação sobrenatural de Deus entre, interfira e mude todas estas coisas se você tiver amor verdadeiramente por isto se você decidir amar e viver essa experiência de amor confiando que Deus tem poder de interferir eu quero dizer para você coisas que eu venho dizendo a vida toda olha, não existe casamento que não possa ser reconstruído não existe relação familiar que não possa ser reconstruída não existe situação de relacionamento que não possa ser refeita porque existe um Deus que é tão poderoso tão poderoso que morreu na cruz para acabar com a inimizade que existia entre nós e Ele Ele foi aquele que destruiu todo o muro de inimizade então se existe alguma dificuldade relacional eu clamo a você hoje ore ame e deixe Deus interferir para que todas estas coisas sejam vencidas para a glória do nome de Jesus se existe algo que não vai deixar de acontecer é Deus interferir mudar e transformar tudo isso quando você ama e ora Deus vai mudar isso eu não sei quantas vezes você é desafiado a fazer isso eu sou desafiado a fazer isso sempre eu sempre acho que essas pessoas difíceis que Deus muitas vezes colocou no meu coração tinha como objetivo maior de despertar para amar mais e orar mais sempre eu achei que Deus queria que eu orasse mais e eu amasse mais essas pessoas difíceis que muitas vezes surgem é que Deus quer mostrar para você que Ele é um Deus vivo Ele é um Deus que age e é um Deus que tem poder no céu e na terra é para isso que essas dificuldades surgem para que Ele mais uma vez mostre a sublimidade do seu amor a grandiosidade do seu amor e a grandeza do seu poder agindo nesse tempo e neste mundo eu não sei quais são as dificuldades tenho certeza que Deus conhece todas elas mas eu quero dizer a você o seguinte por maior que sejam esses desafios de relacionamento essas barreiras que surgiram esses muros que foram construídos que separam você daqueles que muitas vezes você ama mas que não reconhecem o seu amor eu quero dizer para você que eles são nada diante do poder de Deus Deus pode destruir todos eles e reconstruir todo e qualquer relacionamento e fazer com que tudo seja novo porque ele assim prometeu e a Bíblia diz que ele é fiel para cumprir as suas promessas deixe Deus hoje agir deixe Deus hoje quebrar tudo isso e construir relacionamentos que engrandeçam o nome de Deus você precisa de uma nova experiência com o Senhor você precisa de uma nova experiência quem sabe com as pessoas que você ama mas que não conseguem retornar ou retribuir o amor que você tem dado você precisa que Deus construa ou que Deus desperte novamente no seu coração amor por alguém que você tem tentado de alguma forma destruir esse amor porque você acha que não vale a pena amar eu quero dizer a você que Deus ele tem algo que você não pode pedir mais a ele se existe algo que alguém não pode pedir mais a Deus é amor porque diante daquilo que ele já nos deu é mais do que suficiente ele já lhe deu tudo o que você precisa para amar então peça a ele para despertar no seu coração para fazer surgir novamente aquilo que é necessidade de amar baixa sua cabeça e feche seus olhos por alguns instantes por favor bendito e amado Deus nós somos imensamente gratos pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos depararmos com a Tua Palavra de nos depararmos Senhor com aquilo que são as verdades que ela contém e podemos observar mais uma vez ó Deus que o desafio continua sobre nós que o Senhor deixou para nós de forma muito clara a necessidade de vivermos essa relação de amor ó Deus nós precisamos disso e necessitamos sim viver isso queremos ó Deus que o Senhor nos dê a oportunidade de viver esse amor de forma plena ó Deus o nome de Jesus que hoje vidas sejam tocadas pelo Teu amor que vidas sejam impactadas por este amor que vidas sejam hoje Senhor despertadas por este amor que vidas hoje possam receber verdadeiramente deste amor que pessoas que aqui estão que precisam de uma experiência real e verdadeira contigo possam receber este Senhor nesta hora ó Deus transforma vidas salva pessoas quebra Senhor todas as barreiras todos os empecilhos todas as dificuldades e faz com que o Teu amor Senhor de forma abundante de forma transbordante seja sendo derramado neste lugar e sobre as vidas que Dele precisam ó Deus o nome de Jesus nós cremos que o Senhor veio aqui para salvar vidas Senhor faz isso para a glória deste nome e que pessoas sejam salvas transformadas pessoas sejam restauradas lares sejam restauradas famílias sejam curadas Senhor e que vidas sejam transformadas pelo poder de Jesus pois é no nome de Jesus e para a glória Dele Pai que nós oramos amém e amém a glória a glória a glória a glória a glória a glória a glória